Música Procurador aposentado do Estado, Jacques Távora Alfonsinho recebeu nesta quinta-feira no Palácio Piratini a mais importante honraria do Executivo, a Medalha Negrinho do Pastoreio. Integrante da Comissão Estadual da Verdade e com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos, Alfonsinho foi homenageado pelo governador Tarso Genro. É uma felicidade enorme ser governador do Estado por razões como esta, de poder homenagear a ti, Jacques, e a quem tu representas. É agradecer a oportunidade que o Estado tem de homenagear pessoas como tu, que na verdade dão sentido ao governo como o nosso. Criada em 25 de março de 1972, a Medalha Negrinho do Pastoreio é entregue a personalidades que prestam relevantes serviços em favor da pessoa humana, do Estado ou da Pátria. Alfonsinho falou da sua emoção pela homenagem prestada pelo governo estadual. A intenção dela ultrapassa em muito a pessoa do homenageado. Esse, como qualquer advogado ou advogada, é apenas o mandatário das verdadeiras homenageadas e dos verdadeiros homenageados. Essas e esses, negrinhas e negrinhos, como aquele do Pastoreio, podem até estar trilhando caminhos diferentes, mas a direção é a mesma. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?